O plano que V. Exª representa tem hoje 550 mil vidas. Teve um crescimento importante na pandemia. Em 2019, teve um faturamento de 3,6 bi e um lucro líquido de 432 milhões. Em 2020, faturou de 3,6 para 4,3 bi e o lucro aumentou de 432 para 499. É uma empresa importante, a maior parte com pessoas idosas. E, naturalmente, que um plano com essa dimensão foi considerado pelo governo um espaço importante para tentar legitimar uma política. Talvez, V. Exª, como diretor médico, não tenha conhecimento, mas eu tenho convicção de que os patrões do senhor fizeram um acordo com o governo. Naquela época, o governo queria desmoralizar o ministro Mandetta e todas as orientações que havia de isolamento social. Para isso, ele precisava provar que esse tratamento que ele preconizava era bom, protegia, todo mundo podia ir para a rua e ninguém ia morrer. Infelizmente, o dono do seu hospital aceitou ser um instrumento para tentar dar legitimidade a essa ação criminosa. E aí começa-se a montar a rede. Pela primeira vez, nós estamos vendo aqui a comprovação não só de que o gabinete paralelo existia, como o gabinete paralelo era operante. A Prevent Senior recebeu a consultoria da doutora Nise Yamaguchi e do doutor Zanotto, essa figura aí que, corajoso, na rede social e nas lives, defendia isso. Quando nós pensamos aqui em trazê-lo para a CPI, sabe para onde ele foi? Para o Canadá. Aliás, a gente está acostumado a ver aqui os valentões de internet, quando chegam aqui, ao invés de defenderem aquilo que eles acham que é correto, eles pedem para o Supremo não obrigar eles a falarem, eles dizem o senhor me perdoe, mas o senhor da mesma forma. Quando o senhor foi perguntado se tratamento precoce resolve o problema, o senhor veio com outras conversas, isolamento social, máscara, não sei o quê, mas o que aconteceu no ano passado é que boa parte dos negacionistas diziam que tudo isso era besteira, que o bom era tomar cloroquina, azitromicina, ivermectina e esses medicamentos todos. Então, a Prevent Senior aceitou fazer essa pesquisa. uma pesquisa ilegal, pesquisa observacional, precisa de autorização do Conep. Vocês não tinham. Por isso, a Prevent Senior foi acionada pelo Ministério Público Federal, porque fez uma pesquisa, divulgou, estimulou o pensamento das pessoas de que era correto, e essa pesquisa não era autorizada. A pesquisa que foi autorizada, que era um estudo duplo-cego, foi autorizada pelo Conep no dia 11, quatro dias depois foi suspensa, por suspeitas de que tivesse havido fraude. Então, com todo respeito, a pesquisa que vossa senhoria apresenta aqui, e a que começou, não serve para nada, na minha avaliação. Me desculpe, mas eu tenho que ser sincero.